Música Aqui é o professor Orestes, vamos falar agora a respeito de potenciação. Veja só, quando a gente pensa em potenciação, eu vou te dizer que eu tenho A elevado a N. A é a base e o expoente. E aí a gente vai pegar e vai fazer o seguinte. Eu vou dizer que A elevado a N é a mesma coisa que A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, até A. Ou seja, A multiplicado por ele mesmo, N vezes. Ok? N vezes. Então nós temos N fatores iguais. Se nós pensarmos dessa maneira, a gente deve lembrar do seguinte. Uma base positiva elevada a um expoente, seja par ou seja ímpar, é sempre um resultado positivo. Agora, uma base negativa elevada a um expoente par, me dá resultado positivo. Uma base negativa elevada a um expoente ímpar, me dá resultado negativo. Se nós levarmos isso em consideração, dá uma olhada nos exemplos que nós temos aqui. Para começar, 2 elevado à terceira. Bom, 2 elevado à terceira é a mesma coisa que 2 vezes 2, vezes 2, que vale 8. Menos 3, tudo isso elevado ao quadrado. Bom, menos 3 elevado ao quadrado é igual a menos 3 vezes menos 3, que vale 9. E depois, menos 2 quintos elevado ao cubo é igual, no numerador, menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, que vai nos dar menos 8. No denominador, nós temos o quê? 5 vezes 5, vezes 5, que vai nos dar 125. Observa o primeiro exemplo. Base positiva elevada a um expoente ímpar, me dá resultado o quê? Positivo. Se o expoente fosse par, a resposta seria o quê também? Positivo. No segundo exemplo, base negativa elevada a um expoente par, nos dá resultado positivo. E no terceiro exemplo, olha só, a base menos 2 quintos. Mas vamos fixar atenção no menos 2. Menos 2 elevado ao cubo, expoente ímpar, vai ficar o quê? Menos 8. Ok? Legal? Bom, se nós sabemos isso, vale a pena lembrar do seguinte. Uma base qualquer que não seja 0 elevado a 0 sempre vale 1. Uma base qualquer elevada a 1 sempre é o valor que a gente vai trabalhando lá, né? A elevado a 1 é igual a A. E, olha só, A elevado a menos N. Se o expoente é negativo, veja bem, se o expoente da potência é negativo, nós invertemos a fração, invertemos a base. A base era A, o inverso dela, 1 sobre A. E elevamos ao mesmo expoente, só que agora ele fica positivo. Por exemplo, 2 terços elevado a menos 2. Invertemos a expressão, fica 3 meios elevado a 2 positivo. Aí, 3 elevado a 2, 9. 2 elevado a 2, 4. Menos 5 elevado a menos 3. Invertemos a base, fica menos 1 quinto. Cuidado, não confunda inverso com oposto. Aí, nós temos, então, menos 1 quinto elevado a terceira. Menos 1 elevado a terceira vai nos dar menos 1. E 5 elevado a terceira vai nos dar 125. Legal? A gente deve observar agora algumas propriedades. E essas propriedades são bastante importantes. Então, olhada no seguinte. A elevado a M, que multiplica A elevado a N. Pessoal, se a gente tiver uma multiplicação de potências de mesma base, no caso, base A, nós mantemos a base A e somamos os expoentes. A elevado a M vezes A elevado a N é a mesma coisa que A elevado a M mais N. Por exemplo, 3 elevado a terceira vezes 3 elevado a quinta. Mantenha a base 3 e soma os expoentes. 3 mais 5 vai nos dar o quê? Vai nos dar 8. Ok? Em seguida, segunda propriedade. Divisão de potências de mesma base. A elevado a M dividido por A elevado a N é igual a A elevado a M menos N. Na divisão de potências de mesma base, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. O do numerador menos o do denominador. Por exemplo, 4 elevado a quinta dividido por 4 elevado a terceira é igual a 4 elevado ao quadrado. Ok? É igual a 4 elevado ao quadrado, que vale 16. Na sequência, multiplicação de potências de mesmo expoente. Olha só. A elevado a N que multiplica B elevado a N. Pessoal, as bases são diferentes, mas o expoente é o mesmo. Então, a gente pode dizer que A elevado a N vezes B elevado a N é a mesma coisa que A vezes B, tudo isso elevado a N. Ou ainda, 3 elevado a quarta vezes 2 elevado a quarta. É igual a 3 vezes 2, tudo isso elevado a quarta potência. 3 vezes 2 que vai nos dar 6. No final das contas, 6 elevado a quarta potência. Ok? Da mesma forma, olha só, divisão de potências de mesmo expoente. A elevado a N dividido por B elevado a N. Mantemos o expoente N, que é comum para os dois. E eu fico com A dividido por B, tudo isso elevado a N. Ok? A dividido por B, tudo isso elevado a N. No exemplo, 4 elevado a quinta, dividido por 7 elevado a quinta, é a mesma coisa que 4 sétimos, tudo isso elevado a quinta potência. Ok? 4 sétimos, tudo isso elevado a quinta potência. A gente ainda deve observar o seguinte. Se eu tiver aqui A elevado a M, tudo isso elevado a N. Pessoal, A elevado a M, tudo isso elevado a N, faz-se o quê? Mantemos a base e multiplicamos os expoentes. Então, eu fico com A elevado a M vezes N. Da mesma forma, 3 elevado a terceira, tudo isso elevado a quinta, é igual a 3 elevado a décima quinta potência. Ok? É igual a 3 elevado a décima quinta potência. Vale observar o seguinte. Pessoal, A elevado a M, tudo isso elevado a N, é diferente de A elevado a M que está elevado a N. Por exemplo, 3 elevado a 3, tudo isso elevado a 2. É diferente de 3 elevado a 3 que está elevado a 2. Por quê? A gente vai pegar e vai observar o seguinte. 3 elevado a terceira elevado a 2 é igual a 3 na sexta. 3 elevado a terceira elevado a 2 é igual a 3 elevado a nona. Então, essas expressões são diferentes. Da mesma forma, a gente deve observar o seguinte. Menos A, desculpe, elevado a M é diferente de menos o A elevado a M. Ou seja, no primeiro caso, a base negativa está elevada ao expoente N. No segundo caso, nós temos o sinal negativo e aí a base A está elevado a M. Mas perceba, no segundo caso, o sinal não está elevado a N. Dessa forma, nós diremos o seguinte. Menos 3, tudo isso elevado a quarta, é diferente de menos o 3 elevado a quarta. Consequentemente, veja, menos 3 elevado a quarta é 81. Menos o 3 elevado a quarta, mantém o menos lá, fica menos 81. Essa é a ideia, então, que nós temos para a potenciação. A gente vai trabalhar uns exercícios lá. Depois da potenciação, nós precisamos falar a respeito de radiciação. Veja só, o valor que está dentro da raiz é o radicando. Aquele numerozinho que está colocado ali, N, representa o índice da raiz. Quando a raiz é uma raiz quadrada, a gente não representa o índice. A raiz quadrada é quando N vale 2. E aí, o que nós temos aqui, o símbolo de raiz ali, vai ser o nosso radical. Se nós trabalharmos essa ideia, você deve observar o seguinte, pessoal. Raiz de índice N de A é igual a um valor B qualquer. Seis somente C, B elevado a N é igual a A. Por exemplo, raiz quarta de 81 é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado a quarta é igual a 81. Raiz quinta de menos 32 é igual a menos 2. Porque menos 2 elevado a quinta é igual a menos 32. Agora, a gente deve observar o seguinte, se eu tiver a raiz quadrada do quadrado de um número, a gente vai ter o seguinte, raiz quadrada de A quadrado é a mesma coisa que módulo de A. E módulo de A, veja só, módulo de A é A se o A for maior ou igual a zero e é menos A se o A for menor do que zero. Por exemplo, raiz quadrada de menos 7 ao quadrado é igual a módulo de menos 7, que é menos o menos 7, que vale 7. Raiz quadrada de 5 ao quadrado é igual a módulo de 5, que vale 5. Atenção, muita atenção agora. Raiz quadrada de 3 menos raiz de 5, tudo isto ao quadrado, é igual a módulo de 3 menos raiz de 5, que fica 3 menos raiz de 5. Por quê? Porque 3 menos raiz de 5 é maior que zero. Raiz de 5 é 2 de uns quebrados, 3 menos 2 de uns quebrados dá um valor positivo. Então, 3 menos raiz de 5 é maior do que zero. Mas olha o último exemplo agora. Raiz quadrada de 3 menos raiz de 10, tudo isto elevado ao quadrado, é módulo de 3 menos raiz de 10, que é igual, veja o seguinte, 3 menos raiz de 10 é um valor menor do que zero, então tem que ser o oposto dele pelas regras do módulo. Nós ficamos com menos o 3 menos raiz de 10, que desenvolvendo a expressão, vai nos dar raiz de 10 menos 3. Vai nos dar raiz de 10 menos 3. Atenção a pequenos detalhes como este. A gente deve observar ainda algumas propriedades. Veja só. Raiz de índice n de a elevado a m é a mesma coisa que a elevado a m dividido por n. Por exemplo, 4 elevado a 2 terços é igual a raiz cúbica de 4 elevado a 2, ou raiz cúbica de 16. Ok? Da mesma forma, a gente ainda pode ter o seguinte, raiz de índice n de a que multiplica a raiz de índice n de b é a mesma coisa que raiz de índice n de a vezes b. Ok? Então, raiz cúbica de 5 que multiplica a raiz cúbica de 7 é igual a raiz cúbica de 35. Dessa forma, a gente vai concluir o seguinte, raiz de índice n de a dividido por b é a mesma coisa que raiz de índice n de a dividido por raiz de índice n de b. Ok? Por exemplo, raiz cúbica de 10 dividido por raiz cúbica de 2 é igual a raiz cúbica de 10 sobre 2. 10 sobre 2 vale 5. Isto equivale a raiz cúbica de 5. Ok? E a quarta propriedade aqui vai nos dizer que raiz de índice n de a elevado a m é a mesma coisa que raiz de índice n de a elevado a m direto. Se eu elevar toda uma expressão a um valor m qualquer, é a mesma coisa que elevar o radicando lá dentro. Então, raiz sétima de 2, tudo isto elevado a quinta, é a mesma coisa que raiz sétima de 2 elevado a quinta. Ou raiz sétima de 32. Ok? Ainda dá uma olhada no seguinte, se eu tiver uma raiz de raiz, raiz de índice p da raiz de índice n de a, você vai me dizer que isto é raiz de p vezes n, raiz de índice p vezes n de a. Por exemplo, raiz quarta da raiz cúbica de 2 é raiz de 4 índice 4 vezes 3, que vai nos dar raiz de índice 12 de 2. Ok? Raiz de índice 12 de 2. Legal? Agora dá uma olhada no seguinte, como é que a gente faz uma redução de radicais ao mesmo índice? Pessoal, para reduzir 2 ou mais radicais ao mesmo índice, primeiro, a gente calcula o mínimo múltiplo comum de todos os índices, obtendo um índice comum dos radicais. E segundo, a gente divide o índice comum por todos os outros índices e multiplica o resultado pelos expoentes respectivos. Então, olha só, eu tenho raiz quarta de x quadrado vezes y, raiz cúbica de x à quinta, raiz quadrada de y ao cubo. Vamos fazer o mínimo múltiplo comum dos índices. O mínimo múltiplo comum de 4, 13, 2 é 12. Então, eu vou pegar e vou pôr lá, raiz de índice 12, né? Obtemos um índice comum, o índice comum é 12, raiz de índice 12, e aí, olha o que a gente vai fazer. Você vai pegar esse 12 e vai dividir pelo 4 do primeiro radical lá em cima. Então, eu tenho 12 dividido por 4, dá 3. Aí, você pega esse 3 e multiplica, no caso, pelo expoente do x e do y. Então, eu fico com 12 dividido por 4, 3, vezes o expoente do x, que é 2, 6, vezes o expoente do y, que é 1, 3. Da mesma forma, 12 dividido pelo outro índice, que vale 3, nos dá 4. Vezes o expoente do x, que vale 5, nos dá 4 vezes 5, 20. E 12 dividido por 2, 12 dividido por 2, vai nos dar 6, certo? 12 dividido por 2, 6. Se 12 dividido por 2 dá 6, vezes 3 vai nos dar o quê? Vezes 3 vai nos dar 18, ok? Vezes 3 vai nos dar 18. Então, eu fico com raiz de índice 12, de x elevado à sexta, vezes y elevado à terceira, vezes x elevado a 20, vezes y elevado à décima oitava, certo? Vezes y elevado à décima oitava. Consequentemente, nós ficamos com x elevado à vigésima sexta, que multiplica y elevado à vigésima quarta potência, certo? E aí a gente, se quiser, pode até desenvolver, está ali ao lado, mas não é obrigatório, né? O que interessa é que a gente reduziu vários radicais a um mesmo índice, como você está vendo ali. Legal? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma